Oi, eu sou o Vinícius e estamos aqui novamente para um vídeo de cartas. Ou são cartas de pence-leão. Eu fiz e botei bem aqui. Eu misturei tudinho, nem eu sei quem é mais. Aí eu vou pegar sem olhar. Não olhe. Peguei um e... Eita! Pence-leão comum, que sorte, ó! Pence-leão comum. Eu tenho o próximo. Não, olha, nem vocês, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Eu consegui deixar o like, muito obrigada. Brincadeira. Peguei um e... Eita, pusei! Pusei! Peixe-smurf! A minha mãe gostava de assistir o smartphone quando era criança. Mas, peraí, eu só fiz aquela brincadeira agora. Antes de começar, eu vou contar até... Sim, para vocês, eu sou o like aí, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Quem conseguiu deixar o like aí? Um, dois, três, quatro, cinco. Quem conseguiu deixar o like aí? Muito obrigada. Vou contar até dez, cinco. Eita, eu vi. Eu vi, só que eu vou misturar. Mistura, 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 mistura. Agora eu pego e peguei. Quem é você? Leão Alien Filme. Alien Filme. Olha isso, carulho. Que isso? Ele tem um monte de boca. O Alien tem três bocas. Aí ele abre uma boca que tem outra boca e outra boca que morde a pessoa e ele entra dentro da barriga dela, né? Mas quem matou o Alien, eu esqueci o nome, é... Foi alguma coisa que empurrou ele no fogo. Eu esqueci o nome. Se você se lembra... Eita, eu abri a casa, mas vou misturar aqui. Ah, misturei... Peguei o... Leão do Poder. Carulho! Eu acho que é o último. É o último. Assim. Leão Brilhante. Leão Brilhante. Então, ó. Vou deixar do jeito que eu fiz, que eu lembro. Que é o Peço e Leão, aí depois o Brilhante, aí depois o Smurf, depois o Super Poder, depois esse. Tem mais um? Tem! Mais um, deixa eu pegar aí. É o ponto, ponto, ponto. Ponto, ponto, ponto. É aqui. Aí vem o Smurf pra vim esse pro Alien Filme. Alien Filme é filme de terror. Eu não assisti, só que a minha mãe disse como é. Que ele tem três bocas, ele abre uma, aí abre outra dentro da outra, que tem outra que morde a pessoa pra poder entrar dentro dela. Mas a mulher que venceu o Alien foi, eu esqueci, era uma mulher, que empurrou ele no fogo. Ele morreu. Eu esqueci o nome. Se vocês lembrarem aí desse aí. Agora eu vou dizer minha preferida. Mano, olha. Eu gostei muito do Alien, mas é filme de terror. Então eu boto o Super Poderoso. Agora digam o seu aí. Falem os seus nomes, mandem no comentário, porque... Eu não gosto de ler, tá? Só falem aí, tá? Vou esperar. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e fui!